de 2019, às 18 horas, no Belmonte Eventos, localizado a rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento, número 2000, Sousas, Campinas, São Paulo, em lugar acessível a qualquer pessoa de portas abertas perante a celebrante ministra Kellen Lovato, após haverem firmado propósitos de se casarem de livre e espontânea vontade, receberam-se em matrimônio os nubentes Alain Henrique Gonçalves e Tamires Pinheiro da Silva. Ele, de nacionalidade brasileira, filho de Paulo Sérgio Batista Gonçalves e de Edna da Silva Gonçalves. Ela, de nacionalidade brasileira, filha de Sebastião Pereira da Silva e de Selma da Silva Pinheiro da Silva. A habilitada, após o casamento, passará a assinar Tamires Pinheiro Gonçalves e o habilitado continuará a assinar Alain Henrique Gonçalves. O casamento foi celebrado nos termos da lei, mediante apresentação da certidão de habilitação expedida pelo terceiro registro civil das pessoas naturais de Campinas, São Paulo. Testemunharam o presente alto Éder Carlos Comoli e Daiane Pinheiro de Brito. Do que, para constar, lavrei este termo lido e achado conforme vão devidamente assinados por mim, celebrante, contraentes e testemunhas acima nomeadas e qualificadas. Peço, então, para que vocês fiquem de frente um para o outro e é claro que eu vou fazer aquela famosa pergunta, né? Alain, você realmente afirma todas as suas palavras, seus votos, as suas promessas e é realmente de sua vontade permanecer por toda a sua vida ao lado da Tamires? Sim. Tamires, você, você confirma tudo o que foi dito hoje aqui, seus votos, suas promessas, as palavras e é realmente de sua vontade edificar uma família e permanecer por toda a sua vida ao lado do Alan? Sim, com certeza. Eu peço, então, agora que vocês olhem bem no fundo dos olhos um do outro e que vocês guardem na mente, na alma, no espírito de vocês, tudo o que vocês viveram hoje aqui esse lugar tão lindo, as madrinhas estão tão bonitas, as familiares, as crianças, os amigos, as amigas que vocês guardem o rosto de cada um dessas pessoas que vieram com tanta alegria abençoar essa união, testemunhar esse lindo amor que vocês vivem e vão viver por toda a vida de vocês e que vocês guardem eternamente esse amor e que até lá na velhice vocês continuem assim de mãos dadas, firmes, um ao lado do outro, apoiando, entendendo também o outro, a personalidade do outro e que vocês se tornem cada vez mais amigos, companheiros, fiéis e muito apaixonados por toda a vida. Então, diante de mim, celebrantes, de todos aqui presentes, eu os declaro, então, casados e agora sim, vocês podem se beijar. Obrigada.